Um sorriso, um olhar, fez a gente mergulhar O amor é um ar de poesia A lembrança que ficou, foi que o vento não soprou O início desse amor, foi como o mar em calmaria Mas o tempo bom passou, e a maré que nos levou Roubou nossa felicidade Quando o temporal chegou, num segundo transformou O nosso amor no mar em tempestade O nosso medo maior É estarmos assim numa pior É vivermos demais uma paixão É um risco que corre o coração Como um barco a deriva no azul do mar Um sorriso, um olhar, fez a gente mergulhar O amor é um ar de poesia A lembrança que ficou, foi que o vento não soprou O início desse amor, foi como o mar em calmaria Mas o tempo bom passou, e a maré que nos levou Roubou nossa felicidade Quando o temporal chegou, num segundo transformou O nosso amor no mar em tempestade O nosso medo maior É estarmos assim numa pior É estarmos assim numa pior É um risco que corre o coração É um risco que corre o coração É um risco que corre o coração Como um barco a deriva no azul do mar Que a qualquer momento pode naufragar O nosso medo maior O nosso medo maior O nosso medo maior